Marcos 16,16 Jesus disse vão pelo mundo todo preguem o evangelho a todas as pessoas por quê? porque sem ouvir o evangelho eu não vou me batizar pregue o evangelho a todas as pessoas e quem crer quem crer em mim e for batizado será salvo Aiane Gama pode ser bem alto, tá bom? você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente salvador? eu como ministro do evangelho, diante da sagrada escritura, cumprindo a primeira ordenança, Daiane eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ser tu uma bênção aleluia talita você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente salvador? eu te batizo agora em nome do Pai em nome do Filho e do Espírito Santo pra glória de Jesus dá uma aleluia aí Kelly Cristina você então confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente salvador? eu te batizo hoje em nome de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo cedo uma vez cadê o aleluia aí Kelly? glória a Deus glória a Deus glória a Deus vem aí Emily você confessa Jesus como teu salvador? eu te batizo agora em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém cadê o aleluia? cadê o aleluia? cadê o aleluia? cadê o aleluia? Baiara você confessa Jesus como teu único e suficiente salvador? eu te batizo pra glória do Pai pra glória do Filho e pra glória do Espírito Santo Baiara cedo uma benção glória a Deus bárbara vamos lá Bárbara você confessa Jesus como teu único e suficiente salvador? pra glória de Jesus eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Bárbara cedo uma benção em nome de Jesus uou glória a Deus Guilherme Nunes você confessa Jesus como teu único e suficiente salvador? eu te batizo hoje em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo pra glória de Jesus uou toca aqui ó Liliane você confessa então Jesus Cristo como teu único e suficiente salvador? coloca as mãos no coração então diante de Deus e dessas testemunhas eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém uou glória a Deus glória a Deus Ana Beatriz você confessa realmente Jesus como teu único e suficiente salvador? eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo cedo cedo uma bênção glória a Deus uou que é especial Nathalie você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente salvador? eu te batizo hoje em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo cedo simone você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente salvador? eu te batizo hoje em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém então glória a Deus aí Gênesia você confessa realmente Jesus como teu único e suficiente salvador? eu te batizo hoje em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus aleluia Deus é bom Tatiana Garcia você confessa Jesus como teu único e suficiente salvador? eu te batizo em nome de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo cedo uma bênção uou David William você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente salvador? eu te batizo para a glória do Pai para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus uou Silvana você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente salvador? eu te batizo em nome do Pai em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém glória a Deus vida nova vida nova Adriana você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente salvador? eu te batizo em nome de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo amém 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 glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus vânia barbosa você confessa Jesus como teu único e suficiente salvador? eu batizo você em nome de Deus Pai Deus Filho Deus Filho e Deus Espírito Santo amém Deus maravilhoso Daniel Oliveira você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente salvador? eu te batizo em nome do Deus Pai em nome do Deus Filho e em nome do Deus Espírito Santo eu batizo você em nome do Deus Pai glória a Deus glória a Deus você confessa Jesus como teu único e suficiente salvador? eu batizo você em nome de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo uou Letícia você confessa Jesus como teu único e suficiente salvador? eu batizo você em nome do Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo amém glória a Deus Bianca você confessa Jesus como teu único e suficiente salvador? eu batizo você em nome de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo amém glória a Deus glória a Deus nós eu batizo você em nome do Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo amém glória a Deus vamos lá Michael você confessa a Jesus Cristo como teu único e suficiente salvador? eu te batizo agora Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Amém Glória a Deus Igor, você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vanessa, você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Eu batizo você em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Amém Stephanie, você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Eu te batizo hoje em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo Amém Aleluia Josafá, você confessa Jesus como teu único e suficiente Salvador? Eu batizo você em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo Amém Marcos Você confessa sua fé em Jesus como teu único e suficiente Salvador? Eu batizo você em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo Amém Deus maravilhoso Flávia 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 Diante dessas testemunhas, você confessa a sua fé em Jesus como o único e suficiente Salvador? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus lindo Você veio assistir o batismo de quem? Você veio assistir o batismo de quem? Nayad? Nayad Você confessa a Jesus como teu único e suficiente Salvador? Amém Então eu junto com a sua mãe, diante de Deus e dessas testemunhas, batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Glória a Deus Glória a Deus